Berta e os blocos de montar em Os Átomos Mamãe, o que são feitas as coisas? O papel, os quadros, a poltrona As coisas são feitas de plástico, madeira, metal E tudo isso é feito de átomos E o que são os átomos? Os átomos estão por toda parte Desde o ar que você respira até a água que você bebe O átomo é como se fosse uma peça do seu bloco de montar Se você montar um castelo com seus blocos E desmontar até que sobre apenas uma peça Essa única peça seria o átomo Ah mamãe, então o átomo seria como uma peça Só que bem pequena? Isso, bem pequena Que os nossos olhos não conseguem ver Mas mãe, eu estava pensando comigo Como que existe tanta coisa diferente Se tudo é feito de átomo? Você não tem várias peças diferentes uma das outras? Com cores e tamanhos diferentes? Sim mamãe Então, os átomos também são diferentes Inclusive, cada átomo tem um nome Sabia? E quando esses diferentes átomos se juntam Eles formam diferentes coisas Entendi mamãe Diferentes átomos vão formar diferentes coisas Isso, pensa Se você juntar dois átomos chamados de hidrogênio Com um átomo chamado oxigênio Eles vão formar a água Em um copo tem muitos átomos de hidrogênio e oxigênio Da mesma forma Se você imaginar vários átomos de prata juntos Eles formam o metal do garfo que você usa para comer Igual esse que a vovó deu para a gente Nossa mamãe Agora eu entendi como tudo é feito de átomos Vou correndo contar para o Otto Nossa Otto Hoje eu descobri que todas as coisas são feitas de partes muito pequenas Que não podemos ver E elas se chamam átomos Você não vai acreditar quando eu te contar tudo o que a mamãe me ensinou E aí E aí E aí Tchau, tchau.